Eu vou pular, depois eu subo e cancelo o Gebra. Get out of my way! Eu poupo a bomba meio pro banheiro. 2 e meio. Jesus, campeão não morre, cara. Mais um meio. Olha aí. Tá o banheiro também, tá o banheiro. No fundo, entrou bomb já. Mais um bomb aqui. 3 pra lá, 3 pra B. Entrou aqui, molotovo L. Caralho, a jet bomba. Tá de mira no L. Certo, eu acertei zero. Eu acho que eu matei. Ponto, ponto, ponto. O que é isso? Tem um spot? Vou botar dentro de bomba, tá? Tô saindo, tô cego? Cego, cego, cego. Enemies spotted B. Boca, boca. Boca, bom viagem. Boca, bom viagem. Como é com você, né? Last player standing.